Esse slide de conservação de energia, mas eu não consegui terminar, tá? Mas ele está quase 100% aqui concluído e de qualquer maneira no final dele eu retorno para a minha apresentação antiga, que não tinha uma cara tão assim bonitinha quanto essa, mas que não afeta em nada o conteúdo de vocês não, viu? Então, menina, eu não vi essa história do circular, mas eu achei tão estranho aquilo. Eu acho que isso ainda não deve estar definido, não. Não é possível que um negócio desse vai vingar mesmo, não. Porque, se eu não me engano, o que tinha sido dito há uns dias atrás, mas até em memorandos internos e tudo mais, era que ia voltar a funcionar normalmente, né? E normalmente ia sem cobrar a taxa dos alunos. Não faz muito sentido. A não ser que a linha que eles colocaram, né? Seja uma linha externa que passa pelo campus e aí seria como um ônibus normal, né? Porque a gente já pegava alguns ônibus lá no próprio campus que eram de linha normal, que não era o circular, né? A não ser que seja isso. É o que eu estou querendo acreditar, que deve ter tido alguma entendida aí, porque realmente, para você andar dentro da universidade, você ter que pagar é complexo, hein? Diferente, muito diferente do que a gente estava trabalhando antes, né? Bom, então, meu povo, seguinte. Já coloquei aí a apresentação para vocês, né? Coloquei para gravar também. Então, o que que acontece? Agora, a gente vai... Olha que legal, parece que agora eu posso colocar legendas no nosso vídeo. Que ótimo, interessante. Vou tentar aí usar isso. Mas parece que as legendas estão saindo em inglês ou outras línguas esquisitas. Eu não sei como é que isso funciona. Ah, tudo bem. Vamos tirar isso, porque não está muito bom. Vamos lá. Então, olha só. Nas aulas anteriores, a gente falou a respeito de conservação de massa, conservação de momento linear. Hoje, a gente vai tratar de conservação de energia. E a conservação de energia é particularmente importante para a gente, porque sempre que a gente quer movimentar um fluido, a gente precisa gastar energia para isso. ou se a gente quer bombear esse líquido ou comprimir um gás, ou se o próprio fluido gera energia através do seu movimento, como é o caso da energia eólica ou das turbinas hidrelétricas. Todos esses são casos em que a gente tem essa interface aí dos fluidos em movimento, e essa necessidade ou de geração de trabalho a partir do movimento desse fluido, ou de consumo de trabalho para fazer esse fluido se movimentar, ou atingir uma dada condição que a gente tem interesse. Então, o raciocínio aqui é similar ao que a gente já fez anteriormente, qual seja? Pegar a equação de conservação que a gente tem interesse lá para um sistema, no caso aqui, conservação de energia, em que a gente dizia que a taxa de variação da energia do sistema ocorre através das transferências de calor ou realização de trabalho, e relacionar o que é a nossa propriedade extensiva e intensiva correspondentes, que são de interesse para a gente substituir lá no teorema de transporte de Reynolds. Perceba que esse é o mesmo procedimento que a gente fez para as duas outras equações. Então, a gente tem aqui o E como a nossa propriedade extensiva, o E é a nossa propriedade intensiva correspondente, e E é a soma das componentes de energia interna específica, cinética e potencial, por unidade de massa. Então, quando a gente pega lá o teorema de transporte de Reynolds, a gente sabe que a nossa propriedade extensiva vai ser o E, a energia total do sistema, e a propriedade intensiva correspondente vai ser a energia específica. Então, a gente ficaria com essa forma da equação. Mas aí a gente sabe que a taxa de variação da energia do sistema ocorre pelas transferências de calor e trabalho, lá da primeira lei da termodinâmica, para o sistema, e a gente sabe que esse E é a soma dessas componentes de energia interna específica, cinética e potencial. Então, quando a gente faz essas substituições, a gente chega na nossa expressão para a conservação de energia para um volume de controle. Então, a gente diz que a taxa total de variação da energia desse sistema é igual à taxa de variação da energia dentro do volume de controle, mais o fluxo de energia sob essas formas, através da superfície de controle. procedimento, né, igual ao que a gente fez nas aulas anteriores, né, com as outras equações de conservação. A questão aqui é que a gente sabe que calor diz respeito a uma transferência de energia que ocorre exclusivamente por variação de temperatura, né. Então, se ocorreu transferência de energia por variação de temperatura, por um diferencial de temperatura, a gente chama isso de calor. Se essa transferência de energia ocorreu por qualquer outra forma, então ela vai entrar no termo de trabalho. Então, a gente precisa descrever todas essas formas através das quais o trabalho pode ser realizado, certo? Então, vão existir algumas formas, né, de maneira geral, de se realizar trabalho em um volume de controle. Vão existir forças que agem sobre essa superfície, né, forças normais e forças tangenciais, gerando, por sua vez, esse trabalho das tensões normais e tensões cisaliantes, né, tangenciais. Vão existir fontes mecânicas que podem estar sendo ligadas, né, a esse sistema que a gente estiver trabalhando, a esse volume de controle que a gente estiver analisando, na realidade. Então, sempre que a gente tiver a presença de bombas, turbinas, ventiladores, compressores, etc., que vão interagir com esse nosso volume de controle, a gente vai dizer que existe a realização do que a gente chama de trabalho de eixo, né, e existem outras fontes de trabalho. Então, todos aqueles que não se encaixam nessas duas categorias, né, forças que agem sobre a superfície e fontes mecânicas externas, a gente diz que entra nessa categoria de outras fontes de trabalho, que geralmente estão associadas a situações mais específicas, né, ah, um campo eletromagnético, ah, é a presença de um equipamento transformador que gera um campo magnético, né, então, esses elementos aí entram em outros tipos de trabalho. Então, o nosso objetivo agora é descrever esses termos referentes ao trabalho, nessas formas pelas quais o trabalho pode ser realizado. Quando a gente fizer isso, a gente vai voltar aqui nessa equação e substituir esse termo aqui, certo? Então, se a gente for descrever matematicamente, todo esse trabalho, essa taxa de realização de trabalho pode ocorrer pela soma dessas parcelas aqui, né, e aí, em casos específicos, umas vão estar presentes, outras não, né, e aí a gente vai analisando ponto a ponto, certo? Quando a gente fala de trabalho de eixo, como eu disse para vocês, é aquele realizado através de um equipamento mecânico, ou o que a gente chama de turbomáquinas, né, ou máquinas de fluxo, né, quem vai lá para a mecânica, para a engenharia mecânica, vai pagar essa disciplina lá, que é só máquinas de fluxo, né, que é justamente o estudo de bombas, turbinas, compressores, né, esses equipamentos que fazem ou a produção de trabalho, como é o caso das turbinas, ou o consumo de energia, né, ou consumo de potência para movimentar um fluido, certo? Então, a gente disse que esse trabalho de eixo, ele, essa taxa de realização de trabalho de eixo, diz respeito ao torque que é exercido aqui nesse eixo, vezes a velocidade angular do próprio eixo, certo? Então, quando a gente tem elementos que produzem trabalho, né, esse trabalho, ele é positivo, né, lembra aqui da nossa convenção de sinais, né, quando a gente tem o sistema gerando trabalho, produzindo trabalho, esse trabalho é positivo, e quando o trabalho é realizado sobre o sistema, ou sobre o volume de controle, então, esse termo é negativo. Assim, quando a gente tem a produção de trabalho numa turbina, né, esse termo é positivo, o fluido é que está gerando essa, realizando esse trabalho. Já quando a gente tem compressores ou bombas, né, compressores são equipamentos que comprimem gases, e bombas são equipamentos que fazem, né, promovem o aumento de pressão numa corrente de líquido. Então, para esses casos, né, uma quantidade de trabalho é requerida para que eles façam o que eles precisam fazer. Então, a gente considera o sinal negativo aqui, certo? Então, essa era a nossa primeira categoria de termos referentes à taxa de realização de trabalho por um volume de controle. Eu tinha dito para vocês que existiam outros dois tipos referentes à ação de forças, né, e a gente diz que as forças, elas podem ser decompostas em forças normais, atuando na direção normal, e forças que atuam na direção cisalhante com respeito ao nosso volume de controle. Se a gente diz que a gente vai tratar somente das tensões normais, das forças, né, atuando nessa direção normal, então a gente está falando, basicamente, em pegar um volume de controle e comprimir ou expandir esse volume de controle. E isso vai ocorrer em decorrência justamente da velocidade que esse fluido tem nas vizinhanças desse volume de controle, certo? Então, a tensão normal, perceba aqui, ó, ela atua perpendicular, né, normalmente a esse volume, essa superfície de controle, e ela atua, ó, comprimindo aqui ele ou provocando essa expansão, certo? Então, a gente sabe que trabalho é uma força que atua ao longo de um deslocamento, né, o trabalho de uma força normal, ele é expresso pela tensão vezes a área em que ela atua, então a gente pode calcular essa taxa de realização de trabalho, que é o trabalho infinitesimal que ocorre no intervalo de tempo, quando esse intervalo de tempo tende a zero, como sendo justamente esse trabalho infinitesimal por um dt aqui, certo? E aí a gente sabe que essa força normal é o sigma dA, né, é a tensão vezes a área, e aí ds dt fica claro para a gente que representa a velocidade dos fluidos na vizinhança dessa superfície de controle, certo? Então, o trabalho aí das tensões normais diz respeito ao produto da tensão, vezes esse produto escalar entre a velocidade e a área, certo? Então, se a gente for avaliar a potência que é consumida para deformar esse volume de controle, a gente pode entender que isso vai ser menos tensão normal vezes esse produto escalar, sempre que a gente considerar, ó, que esse trabalho é exercido sobre o volume de controle, né, em condizência, condizendo aí com o que a gente tinha falado lá na convenção de sinais. Então, se existem regiões do volume de controle em que a velocidade é zero, como nas regiões em que esse fluido está em contato com um equipamento, uma parede sólida, então, obviamente, ali não existe trabalho das tensões normais. Mas se existe, né, uma região de fluxo de fluido, então existe uma região em que existe velocidade de escoamento de fluido, então a gente diz que o trabalho das tensões normais é dado pelo produto da tensão vezes velocidade, vezes a área, vezes o cosseno desse ângulo formado, tá? Se vocês observarem, né, normalmente essa tensão normal, ela se traduz em um termo referente à pressão, tá? Então, em outros textos pode ser que você encontre esse trabalho das tensões normais sendo chamado como o trabalho de escoamento do fluido, né, a gente chama esse trabalho de um trabalho PDV, na maioria dos casos, certo? Já o outro conjunto, né, de trabalhos realizados por forças externas, né, seria o trabalho referente às forças de tensão de cisalhamento. E aí a gente segue a mesma linha de raciocínio que no caso das tensões normais, só entendendo, né, que agora a gente está tratando de um trabalho realizado pelas tensões cisalhantes. Então, a gente está trabalhando, ó, com essa componente da força que atua, ó, perpendicular à área, tá? Então, quando a gente vai fazer essa avaliação da taxa de realização de trabalho, na realidade, a gente vai, a gente percebe que a força de cisalhamento, ela atua nesse plano aqui, né, e aí, ó, a nossa quantidade vetorial passa a ser esse tensor que representa a tensão de cisalhamento, né, e aí quando a gente vai fazer o produto escalar aqui, passa a ser um produto escalar da tensão com a velocidade. Por quê? Porque obrigatoriamente o trabalho referente à tensão cisalhante, ele está trabalhando aqui, né, ele está agindo nessa direção perpendicular ao vetor normal que representa a área, certo? Então, não faria sentido eu falar aqui de um produto escalar com a área referente ao escoamento, porque isso seria automaticamente zerado, tá? Então, quando a gente fala desse, dessa avaliação desse termo dos trabalhos referentes às tensões cisalhantes, né, a gente também analisa os mesmos casos que na tensão normal. As regiões de interface com contornos sólidos, que seriam as, as paredes de equipamentos, por exemplo, em que a gente vê que a velocidade do fluido é zero por conta da condição de não escorregamento, então, nessa situação, obrigatoriamente, o termo de trabalho das tensões cisalhantes fica sendo nulo, né, e vão existir as regiões de fluxo, e nas regiões de fluxo, a gente pode fazer com que esse termo se torne nulo, né, a partir de considerações geométricas realmente. Então, por exemplo, se a gente tiver um volume de controle como esse aqui em azul escuro, né, e a gente tem aí essa superfície de controle que está sendo descrita por esse vetor infinitesimal aqui caracterizando a área apontando para fora, e esses vetores velocidades, né, caracterizando aí o escoamento da esquerda para a direita, a gente sabe que as tensões cisalhantes, elas vão estar agindo nesse plano aqui indicado por esse vetor em rosa, né, porque elas são justamente perpendiculares a esse vetor que caracteriza a área. Então, se as tensões cisalhantes atuam nesse plano e a velocidade ela é propositadamente orientada de maneira a formar um ângulo de 90 graus aqui com esse vetor da tensão cisalhante, então, obrigatoriamente eu faço esse produto escalar também ser zero. Então, assim, vocês vão ver em muitas questões de fluidos, né, a gente escolhendo um volume de controle similar ao que está aí na figura, em que a gente coloca propositadamente o volume de controle para ser perpendicular ao fluxo do fluido. A gente faz isso mesmo de propósito para facilitar nossas contas. Por quê? Porque aí eu facilito cálculo de momento, cálculo de conservação de energia, né, e diminuo a quantidade de termos que eu tenho que me considerar nos meus cálculos, tá certo? Então, na maioria dos casos, se a gente organizar a nossa superfície de controle para ser dessa maneira, propositadamente selecionada, de maneira que ela é normal ao vetor velocidade, em todas as áreas onde ocorre fluxo, automaticamente eu cancelo o trabalho referente às tensões cisaliantes nessas regiões de fluxo. E nas regiões de interface, a gente já sabe que o trabalho vai ser zero. Então, sempre que a gente conseguir fazer isso daqui, a gente consegue cancelar o trabalho das tensões cisalientes, tá? E aí, como eu coloquei para vocês, esse outro termo de taxa de realização de trabalho estão relacionados a esses elementos que nem sempre estão presentes, né, na realidade, raramente estão presentes, que seriam associados à ação de campo eletromagnético, campo elétrico, enfim, certo? Outras formas que precisam ser bem descritas, beleza? Então, se a gente for voltar, como eu falei para vocês, lá para aquela nossa equação referente à conservação de energia para o volume de controle, né, então a gente substitui aquele termo referente às formas de realização de trabalho, obtém essa expressão muito grande, né, e aí a gente propositadamente expressa, né, o nosso trabalho aí referente às tensões normais, como eu disse para você, essas tensões normais geralmente a gente expressa pela pressão termodinâmica, né, e existe um artifício matemático que a gente faz aqui, que é o de multiplicar o volume específico pela massa específica do fluido, não sei se vocês se recordam que volume específico é 1 sobre a massa específica, então se eu multiplicar volume específico vezes ρ, isso aqui é igual a 1 sempre, então a gente insere esse 1 aqui no nosso termo dos trabalhos das tensões normais, de maneira que a gente faz aparecer esse ρ vezes calado E.A. aqui, que é integrado em toda a superfície de controle, né, para que a gente faz isso? Justamente para poder substituir esse termo aqui, ó, nessa integral aqui, então aqui a gente tem um integral no superfície de controle de ρ vezes calado E.A. E aqui a gente tem integral no superfície de controle de um produto vezes ρ vezes calado E.A. Então a gente tem como juntar esses dois termos aqui, tá? Passo do lado esquerdo para o lado direito. E aí a gente chega na nossa forma da conservação da energia para um volume de controle, né, em que a gente tem a expressão da taxa de variação de energia em termos de trabalho de eixo, trabalho de tensões cisaliantes e outros, né, o termo referente à transferência de energia para um volume de controle, né, variação temporal disso daí, e um termo de fluxo de energia na forma de energia interna, cinética, potencial e de escoamento, né, vezes ρ vezes calado E.A. Ocasionalmente, a depender dos dados que são fornecidos para vocês, né, a gente pode se utilizar da informação de que U mais PV lá da termodinâmica, né, é igual à entalpia, né, essa é uma definição termodinâmica, entalpia é igual à energia interna mais P vezes V. E se a gente usa dessa dessa informação, né, então a gente pode ao invés de trabalhar desta maneira, trabalhar então diretamente com cálculo de entalpia. Vai depender obviamente do que é fornecido para vocês em termos de dados. Tá? Então a gente fez um sprint aí de dedução da equação de conservação de energia, certo? Vocês têm alguma dúvida de como que a gente procedeu, o que que aconteceu? Bom, então, assim sendo, né, a gente passa para a parcela de fazer uma questão referente a esse a esse conteúdo, né, faço uma questão rapidinho aqui com vocês. E, na realidade, eu vou fazer assim, eu vou passar com vocês para a parte de equação de Bernoulli, que já é uma simplificação dessa equação, certo? a gente já faz essas considerações da equação de Bernoulli aqui, e aí essas resoluções dessas questões aqui, vocês têm todas lá no CIGA e no vídeo que eu coloquei para vocês anteriormente, certo? Então, pessoal, essa parte da equação de Bernoulli, como eu falei para vocês, ela vem da equação de conservação de energia. Então, de que maneira, né? A equação de Bernoulli, ela se aplica para uma condição em que o fluido está escondo em regime permanente, a gente despreza os efeitos da viscosidade, tudo aquilo que é relacionado ao atrito, a gente despreza quando a gente está usando a equação de Bernoulli. e ela é pensada, ela é inicialmente formulada para fluidos incompressíveis, ela foi definida e ela foi, digamos assim, enunciada numa época que se estudava a mecânica dos fluidos praticamente com líquidos exclusivamente. Então, ela se aplica a fluidos incompressíveis. Então, basicamente, a gente parte da nossa equação aqui da conservação de energia, certo? E a gente parte aqui dessa nossa conservação de energia e ela vai ter esses termos aí sendo cancelados de maneira, digamos assim, não de maneira arbitrária, de maneira bem cautelosa, porque o que acontece? A equação da conservação de energia presume que a gente possa ter todos esses termos presentes, se a gente considera que o escoamento ocorre em regime permanente, automaticamente a gente cancela esse primeiro tempo. Se não existem máquinas nem outras formas de se realizar trabalho, a gente pode cancelar esses outros dois. Se, além disso, a gente diz que os efeitos de viscosidade são desprezíveis, isso significa que não existe nem transferência de calor, nem variação da energia interna do fluido em decorrência desse atrito. Então, com essas considerações, a gente tem uma simplificação significativa dessa nossa equação aí, da conservação da energia, ela fica desta maneira, certo? E aí, se vocês observarem, se vocês se recordarem, em regime permanente, a equação da continuidade diz para a gente que essa integral na superfície de controle de rho vezes calada e a tem que ser igual a zero, ou seja, ela implica que fluxos máximos de entrada tem que ser igual aos fluxos máximos de saída, tudo que entra no meu volume de controle obrigatoriamente tem que sair desse volume de controle. E aí, assim sendo, se esses fluxos máximos de entrada e saída eles têm que ser iguais, então esse termo aqui na seção de entrada, esse termo que multiplica o fluxo máximo da seção de entrada tem também que ser igual ao termo que multiplica o fluxo máximo na seção de saída, certo? E aí, a gente chega na famigerada, na famosa equação de Bernoulli que diz para a gente que, olha, este termo aqui ele tem que ser constante, né? E esse termo representa justamente uma carga de energia na forma de pressão, uma carga de energia na forma de energia potencial e uma carga de energia cinética desse fluido. Então, a gente pode aplicar isso para uma seção 1 e uma seção 2, quaisquer que a gente tenha interesse e aí a gente vê que essa energia nessas três formas aí ela se conserva, né? Por que que a energia se conserva, né? Por que que a gente pode dizer que a equação de Bernoulli é uma equação de conservação de energia? Porque a gente vê claramente que os termos que poderiam causar, né, variação de energia ou perda de energia desse fluido eles estão sendo desprezados, né? Então, não existe variação temporal e não existe atrito que vai consumir essa energia do fluido. Então, a energia do fluido se consegue, tá? Aqui a gente tem outras formas de se pensar a respeito dessa equação de Bernoulli, né? E nessa figura fica bem claro aí o que que com a região que a equação de Bernoulli ela é válida, né? E aí a gente fica, a gente pode pensar melhor sobre o que que significa cada um desses termos, né? Então, perceba, a equação de Bernoulli ela é uma relação aproximada entre pressão, velocidade e elevação que é válida em regiões de escoamento incompressível em regime permanente ao longo de uma linha de corrente onde as forças de atrito resultantes são desprezíveis. Então, a gente perde, a gente deixa de considerar todo o atrito. Então, se a gente for considerar um escoamento como esse da figura, um fluido sobre uma asa, por exemplo, de um avião, vai existir uma região que os efeitos viscosos eles vão ser muito importantes. E aí esse fluido ele vai obedecer a condição de não escorregamento e todos aqueles outros conceitos que a gente falou, né? Porém, vão existir regiões que não sentem ainda esses efeitos da viscosidade. Então, a gente pode separar o escoamento em regiões em que a equação de Bernoulli é válida e regiões aqui em que a equação de Bernoulli não consegue explicar o comportamento do fluido. Certo? Então, como eu falei para vocês, a equação de Bernoulli é uma equação de conservação de energia, a gente pode pensar nela como a soma das energias cinéticas, potencial e descoamento de uma partícula sendo constante, né? Nessa situação de descoamento que a gente já descreveu. A gente também pode pensar nessa equação de Bernoulli na perspectiva de trabalho, né? Pensando que o trabalho realizado pelas forças de pressão e gravidade vão ser responsáveis pelo aumento da energia cinética de uma partícula, né? Então, tem várias maneiras de a gente pensar sobre essa mesma questão, tá? E aí, essa equação de Bernoulli, né? A gente pode escrever ela de várias maneiras, né? A gente pode, inclusive, deixar todos os termos da equação de Bernoulli descritos em unidades de pressão, né? E aí, cada um desses termos vai representar o que a gente chama de uma carga de pressão, né? Se na forma anterior a gente dizia e comentava em termos de energia de escoamento, energia cinética, energia potencial, a gente pode agora reorganizar esses termos e pensar em termos de cargas de pressão, certo? Então, esse primeiro termo aqui, a gente vai chamar de pressão estática, que é uma pressão termodinâmica aí do escoamento e não incorpora nenhum efeito dinâmico. A gente vai ter o que a gente chama de uma pressão hidrostática, que é justamente referente a essa carga de carga potencial, né? Referente a alterações de elevações no escoamento. e a gente vai ter um termo referente ao que a gente chama de pressão dinâmica, ou seja, referente exclusivamente à velocidade desse escoamento. Então, esse termo aí, ele corresponde ao quanto de pressão seria aumentado no escoamento se aquele fluido que está em movimento, ele fosse levado ao repouso, né? de maneira inversível e adiabática, ou seja, sem contabilizar efeito diatriz. Então, o que essa forma de expressar a equação de Bernoulli traz para a gente é simplesmente essa maneira mais mensurável, né? de contabilizar esses efeitos, né? Dessas forças aí referentes ao escoamento. Então, como a soma de todas essas pressões aí, ela é constante, né? A gente diz que, e a gente representou todas elas na forma de pressão, então a gente pode dizer que a equação de Bernoulli também fala que a pressão total ao longo de uma linha de corrente, ela é constante, certo? Uma outra pressão que a gente define, né? É o que a gente chama de pressão de estagnação, que seria a soma da pressão dinâmica com a pressão estática, certo? Então, se a gente quiser voltar aqui para essa equação anterior, a gente pode dizer, ó, que P mais um meio de Rô V ao quadrado, ou seja, pressão de estagnação mais a pressão hidrodinâmica vai ser corresponder à pressão total, tá? Então, essa pressão de estagnação, ela é particularmente interessante, porque ela está relacionada com as medidas de pressão, as medidas de tomada de velocidade de fluido, né, estimativa de velocidade de fluido. então, por exemplo, a gente pode medir para um escoamento de fluido pressão na parede, né, e também a gente pode inserir instrumentos ao longo da tubulação, ao longo da linha de escoamento, para que a gente tenha uma medida da pressão no meio aqui dessa linha de escoamento. quando a gente toma essas medidas de pressão na parede, obrigatoriamente ali é uma condição de não escorregamento, então a velocidade do fluido é zero, isso significa que a gente só faz medida na parede da pressão termodinâmica. Quando eu faço medidas de pressão alinhadas aqui com escoamento, então a gente tem a medida também da carga dinâmica, da pressão dinâmica desse escoamento. E aí dessa maneira fazendo essas duas medições de pressão a gente tem como calcular por exemplo a velocidade do escoamento do fluido naquele ponto. Certo? E é justamente isso que o instrumento do tubo de Pitot faz. Esse é um instrumento que é colocado nas asas dos aviões e aí tem uma tomada de pressão alinhada com o escoamento e uma tomada de pressão estática. Então, aqui ele faz essa diferença entre essas medidas de pressão para estimar a velocidade do escoamento. Certo? Então, assim, o que a gente trabalhou hoje, o que apareceu para vocês na vida de vocês hoje de diferente? A equação de conservação de energia na maneira na sua forma mais digamos assim completa que seria uma dessas duas aqui e a forma da equação de energia para o caso do escoamento de Bernoulli em que a gente não tem nenhuma forma de realização de trabalho, nenhuma taxa de transferência de calor, o escoamento é em regime permanente e não existe variação de energia interna por conta do atrito. Certo? Então, foram essas duas grandes equações que a gente descreveu hoje. Essas questões de conservação de energia, como eu falei para vocês, elas geralmente estão relacionadas com máquinas de fluxo, equipamentos que são usados para bombeio ou compressão de um fluido. E aí, eu trouxe algumas questões para vocês, no material de vocês tem algumas resoluções para a gente trabalhar o procedimento de análise dessas questões. Certo? 90% dos alunos quando chegam nessas questões de conservação de energia vê o tamanho denunciado e some. Não quer mais resolver a questão porque dá muito trabalho de ler e interpretar e fazer. Mas, realmente, a gente precisa de uma descrição completa do processo, então, os enunciados realmente ficam grandes. nessa questão em particular ele diz assim, a figura mostra o esquema de uma bomba d'água, certo? Que tem a vazão em regime permanente de 0,019 metros cúbicos por segundo. ele dá a pressão na entrada o diâmetro da tubulação na entrada na saída ele também dá a informação do diâmetro e da pressão e ele informa que não existe variação de elevação entre os centros das seções 1 e 2. Ele também diz que o aumento da energia interna da água associada com o aumento da temperatura do fluido é de 279 joules por quilograma e pede para a gente determinar qual seria a potência necessária para o funcionamento dessa bomba considerando que ela seja adiabática. Certo? Então, a gente tem aqui a nossa bomba eu já desenhei aqui o volume de controle né? Obviamente o desenho aqui do da própria questão está muito melhor ele já descreve aqui claramente quem é o volume de controle mostrando essas regiões coincidindo aqui com o equipamento né? E vão existir duas regiões de fluxo né? A região de entrada e a região de saída de fluxo. A nossa equação de conservação de energia de maneira completa seria essa daqui né? Mas a própria questão já diz ó que a bomba ela é adiabática então então isso torna esse termo referente a taxa de realização de trabalho negativa quando eu coloco além disso ela também diz ó na questão que o escoamento ocorre em regime permanente então também já posso cancelar esse termo aqui na questão ele diz assim é a variação de elevação entre os centros das sessões 1 e 2 é nula isso significa ó que não vai haver variação de energia potencial entre as sessões 1 e 2 certo e além disso né se a gente coloca esse volume de controle dessa maneira ou seja com a sua seção aqui de entrada e de saída sendo perpendicular a esse vetor velocidade aqui né então a gente faz com que esse trabalho das tensões cisalhantes ó a gente tem aqui um ângulo de 90 graus entre tensão cisalhante e velocidade ângulo de 90 graus entre tensão cisalhante e velocidade de tal maneira que esse trabalho das tensões cisalhantes ele também pode ser desprezado certo não é mencionado na questão outras formas de realização de trabalho então a gente também despreza esse termo aí e aí essa equação que era gigante continua gigante mas agora porque eu separei esses termos referentes aqui a essa integral na superfície de controle ó em dois termos a seção de entrada e a seção de saída como eu disse para vocês não existe variação né de elevação entre a seção de entrada e saída é dito no enunciado e aí a gente tem que esse produto aqui rovê escaladear não sei se todo mundo se recorda né mas rovê escaladear representa a vazão mástica do escoamento tá então só para deixar é claro aqui para quem talvez não tenha não se lembre deixa eu achar aqui onde é que eu escrevi isso pronto na equação da continuidade a gente tem essa expressão taxa de variação da massa no volume de controle é igual ao fluxo de massa através da superfície de controle quando o escoamento é em regime permanente como é o caso dessa questão então a gente fica com esse termo aqui sendo igual a zero como a gente só tem seção de entrada e seção de saída né e a gente tem na seção de entrada velocidade e área formando aqui esse ângulo de 180 graus esse primeiro termo adquire um sinal negativo enquanto na seção de saída o ângulo formado entre velocidade e área é de zero graus então esse termo adquire sinal positivo dessa maneira a gente vê que a vazão mástica na seção de entrada é igual a vazão mástica na seção de saída que é igual àquele M ponto que eu coloquei para vocês certo então a gente fica com o produto da vazão mástica as variações de energia interna na entrada e na saída energia cinética e energia referente à pressão pode ser que alguém pergunte assim mas professora eu não estou entendendo porque que alguns termos tem sinal positivo e alguns termos tem sinal negativo os termos referentes eles tem sinal negativo porque justamente por conta daquele produto que eu mostrei para vocês agora há pouco na seção de entrada velocidade e área formam esse ângulo aqui de 180 graus cosseno de 180 é menos 1 e os termos referentes à saída todos tem sinal positivo porque aqui o cosseno do ângulo referente a esse produto escalar é um ângulo de 0 graus então isso daqui tem sinal positivo ok então a gente ficaria com essa expressão aqui né pra gente substituir os valores né com o que é fornecido na questão perceba que ele não dá vazão máxima do escoamento mas ele diz pra gente a vazão volumétrica né o escoamento é de água então a água é um fluido incompressível então a gente pode dizer que a vazão massica é igual ao produto da massa específica vezes a vazão volumétrica desse escoamento certo a variação de energia interna entre as seções 1 e 2 ele diz aqui ó é 279 joules por quilograma e as pressões na seção 1 e 2 também são fornecidas na questão então só nos falta saber qual que é a velocidade na seção 2 e a velocidade na seção 1 e aí novamente a gente se apoia na conservação da massa pra dizer que a vazão volumétrica é a velocidade na seção 1 vezes a área da seção 1 que é igual a velocidade na seção 2 vezes a área na seção 2 se vocês não estiverem com dúvidas com relação a essa parte de vazão volumétrica vazão massica né essas relações aí de sinal de produto escalar né pessoal vale a pena vocês dizerem pra gente tentar aí solucionar e tentar resolver a vida de vocês tá mas de maneira geral né isso tudo se parte aqui desse termo aqui tá bom meu povo como uma boa puxuda eu preciso urgentemente ir ao banheiro mas eu volto num instante eu vou parar aqui a a a gravação mas eu volto num minuto tá bom tá bom tá bom Vamos lá.